Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já foi lá? Já deu sua moralzinha pra gente hoje? www.canaldoleão.com.br, pô, vai lá, participa, estamos contando aí com você, eu e o Paulinho Otunian, estamos precisando daquela força, vamos chegar a 20 mil inscritos logo, logo, logo e vou sortear um final de semana na região dos Lagos, presente da Robimar Automóvel, hein? A Robimar tá bancando lá um final de semana para quem for sorteado, mas tem que estar inscrito, tá? Já passamos de 19.500, logo, logo vamos fazer esse sorteio. Se você quiser comprar um carro, quer trocar seu carro usado por um carro novo, dá um porinho lá na Robimar, vai ali na Estrada Intendente Magalhães, 1185, ou então telefona 3017 9797, fala com o Beto ou com o Marcelo que eles vão dar aquele desconto especial pra você, se você estiver inscrito aí no canal, valeu? Olha galera, eu vou falar um assunto aqui que me revolta, que me deixa indignado, eu fico impressionado com o descaso da diretoria do Flamengo em relação à morte daqueles 10 meninos que completam um ano nesse sábado. Gente, foi marcada hoje uma reunião com os dirigentes do Flamengo na Alerj, a Alerj abriu uma CPI sobre os grandes incêndios que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro, e inclusive o incêndio, aquela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu no dia 8 de fevereiro do ano passado. Vocês acreditam que não apareceu nenhum dirigente do Flamengo? Ninguém! Os caras não apareceram, não deram satisfação, os membros da CPI estão indignados e disseram que agora vai ser condução coercitiva. Na sexta-feira que vem, se não for ir por bem, vai ter que ir por mal. A polícia vai lá, vai pegar, porque eles querem ouvir os dirigentes do Flamengo nessa questão desse incêndio. E os dirigentes do Flamengo, mas mantém um silêncio absurdo, absoluto sobre esse assunto. Cara, eu fico assim, foi uma tragédia, aconteceu, ninguém queria que aquilo acontecesse, é claro. Mas eu acho que o Flamengo, os dirigentes do Flamengo, tratam a morte daquelas crianças como se fosse uma morte de trânsito, como se fosse um acidente comum em que morreram 10 pessoas. Gente, não foi! As crianças, 10 crianças morreram sob a custódia do Flamengo, dentro do Ninho do Urubu, em instalações precárias que abrigavam os meninos da base. É fato! E o que eu fico mais indignado é que quando eu toco nesse assunto, aí vem logo as pessoas, pô, você tá falando isso que você é torcedor do Botafogo, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver clubismo com isso, são vítimas, são 10 crianças, se põem no lugar dos pais. E o que é pior, o pai de um dos meninos do Pablo Henrique, que foi uma das vítimas dessa tragédia, esteve lá na LERJ e deu entrevista depois, que foi encerrado os trabalhos, já que não apareceu ninguém do Flamengo. E sabe o que ele fala? Eu até escrevi a íntegra, está aqui o Edson Cândido, ele é pai do Pablo Henrique. Olha, ele garante, está escrito, está aí na imprensa, não sei o que estou falando, não estou lendo na íntegra a declaração dele. Ele garante que em um ano não houve contato da família com os dirigentes do Flamengo. Ele disse que estão abandonados. Seu Edson fala claramente, nesse um ano não tivemos contato nenhum com o Flamengo. Total desprezo, o Flamengo nos abandonou. Não procura, não conversa. Desde a tragédia, conversei com o Flamengo uma vez, mas não falei com dirigentes. Falei com um advogado. Quem está falando isso não é o Mauro Leão. Estou lendo a declaração do seu Edson, o Edson Cândido, pai do atleta Pablo Henrique, que morreu naquela tragédia. Cara, tipo assim, o Flamengo diz que já chegou a acordo com algumas famílias. Eu queria saber qual é o critério que eles usam para achar que 10 mil reais por mês é um critério justo. Qual o preço, qual o valor que tem uma vida de uma criança que estava sob a custódia do Flamengo? Ah, mas aí os dirigentes alegam, mas tem muita gente querendo explorar. Claro que tem, mas por isso que tem que ter o acordo, o bom senso. Mas para obter isso tem que conversar. Não é chegar e determinar um valor e sumir. Fiquei assustado com as declarações do seu Edson. Por quê? Porque ninguém sabe de nada, ninguém fala nada. Os dirigentes do Flamengo não falam nada. É impressionante. Hoje botaram o Bruno Henrique para ir falar na entrevista que o Flamengo vai prestar solidariedade, que a forma que eles têm de ajudar os garotos que morreram é entrar em campo e conquistar, ter grandes conquistas, ganhar, conquistar título. É isso mesmo? Sério? Eles ficam constrangendo os profissionais, jogador ter que entrar lá ainda para ter que tocar nesse tipo de assunto. Pô, está na hora, né? Está na hora. Um ano, gente, um ano. Um ano e nada. Não se fala nada, não escuto ninguém, não vem nenhum dos atuais dirigentes do Flamengo a público para dar uma declaração convincente. Não tenho nada. Deixando bem claro, não estou falando em razão a clubismo, não estou falando, botando palavras na boca do pai do Pablo. Eu li o que está escrito, o que ele falou na entrevista que ele deu. Gente, pelo amor de Deus, fala sério, né? É uma decepção só. Eu sei que a torcida vai cair de pau, pô, o cara batafoguense querendo se meter, que eu já conheço. Mas eu estou falando por questão humana. É vergonhoso. O descaso, e hoje, mais uma vez, não compareceu ninguém na CPI. Ninguém. É brincadeira. Valeu? Aí, galera, dá lá uma moral para a gente. www.canaldoleão.com.br Participa, se inscreve e compartilha. Valeu? Fui. Deu. Deu.